Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brudelinho deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, galera, eu estou aqui com a Maria, 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 Maria. Duvido vocês identificarem quem é quem. Ah, tem gente que identifica. Gente, é muito difícil, mas com a convivência eu já sei que essa é a Nicole e essa é a Manu. Acertei? Mas a gente fala que essa é a Manu e essa é a Nicole. E essa é a Manu e essa é a Nicole. Não, tudo certo. Galerinha, hoje estamos aqui, a gente tá gravando muitos vídeos aqui na Mansão Debbie, e as meninas estão aqui com a gente direto. E hoje iremos trollar Maria Emerson. Chegou uma hora aí? Chegou, é. No caso, Marias trolando Maria. Vai ser uma confusão de Maria nesse vídeo, mas tudo bem. As três Marias. E a dona Caroline. No caso, o que a gente vai fazer? Hoje vocês vão realizar um sonho, que vão falar muito mal de mim. As duas, meu Deus. É o seguinte, vocês vão falar muito, 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 muito mal de mim pra Maria. E aí a gente vai ver a reação dela, se ela vai me defender ou se ela vai falar junto. Ela vai falar pra você, contar pra você? Então. Então, só que aqui que tá acontecendo uma coisa. Exato. Eu acho que não nesse nível, mas acho que talvez ela não aceite tanto. Enfim, não vou falar pra depois não ficar lá, não é mesmo? Mas enfim, o que eu vou fazer? A gente vai deixar a câmera aqui dentro do guarda-roupa. Vou mostrar pra vocês. Aqui. E aí, as meninas, a gente sempre fica aqui batendo um papinho e tal. Fala, Mara, dos outros. Carol, é mentira. A gente não tá falando com a Carol. Não. Só da Maria. Não, tadinha. Só da Carol, né, Manu? Eu sei. Às vezes, gente. Mas enfim, vamos deixar a câmera paradinha. Aí, eu vou lá pra baixo. A Maria deve estar lá embaixo, ela fica sempre lá no sofá. Vou falar, as meninas estão te procurando, elas estão lá em cima. Provavelmente, espero que ela suba. E aí, é com vocês que eu confio no potencial dessas duas maravilhosas. A gente vai descascar a Carol, né? Vamos ver. Vai dar certo. Eu queria saber por que eu faço esse vídeo. Porque assim, eu mesma detono a minha própria autoestima, sabe? A Maria tá falando, não, é verdade. Não, concordo com vocês, imagina. Aí, eu não vou postar. Ou seja, se eu estou postando esse vídeo, é porque deu tudo certo. Se não, eu não vou postar, porque ajuda muito o meu estima, sabe? Mas enfim, bora. Vou botar a câmera escondidinha, tudo certinho, tudo mara. E aos poucos, vocês vão vendo essa trollagem acontecer. Então, galera, é o seguinte, coloquei a câmera dentro do guarda-roupa real oficial. Neste momento, vocês são a TV. E eu vou fechar o armário até... Aqui tem o controle, vou deixar o controle aqui do lado. Tá tudo certo. Não dá, primeiro. Não. E eu vou colocar um outro celular ali no cantinho do outro guarda-roupa, então, pra conseguir pegar todas as reações, a gente não perder uma reaçãozinha dessa trollagem. Tá tudo certo. Tá, beleza. Tudo programado. Tchau, lindas. Bora falar mal de mim. A gente vai. Dois mil anos depois. Tá bom. Blá, 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 blá. Eu também trabalho na tiktoks pra gente fazer. Ai, a canal chamou a gente perguntar isso aqui. A canal chamou? Sim. Você viu o que? Você gravou a câmera? E eu g langou depois. Você gravou quando a gente filmou? Sim. Eu não sei se eu quero gravar a câmera, você deve ter uma cor, porque... Ah, não sei, tipo... Você gosta dela? Hã? Você gosta dela? Gosto! Vocês não gostam dela? Sei lá, eu acho tipo que ela... Ela chega meio que ali a... Ah, então vocês são mal ou falsas, né? Não, na verdade, tipo... Não, 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 não... Ah, quando você é educada, é respeito independente. É, respeito, né? Tipo, quando ela chegou com a minha vez aqui, você não pode falar ali comigo, de eu gostar de mim? É, não dá pra ver. Ela nem perguntou se eu queria gravar, tipo... Sei lá... Eu achei meio que tipo assim... Ela chega e... Ai, te amo, não sei o que, sabe? Chega toda aquela imagem mágica e tipo, durante o dia ela fica molestante. Ela é de boa. Ela é de boa? Não sei, não sei. Tá bom, eu acho que tá pra gravar. Ó, tem um aqui, ó. Falar nela, acabou de passar um TikTok dela aqui. Tipo, olha isso, cara, ela dançou uma feia. É? A Carol. Por isso que ela é youtuber, né? Não, não, não. Eu não gostaria de dançar ali, não. Não ia ter outros vídeos dela. Ah, não. Eu não sei, mas tipo assim... Vai que talvez seja coisa da cabeça, meio da minha cor, assim, tipo, comercial. Mas eu acho que assim, às vezes ela é muito forçada. Muito forçada. Você não acha ela forçada? É dizer que não, Mari? Não, eu não acho ela, eu acho ela tipo, normal, da hora. Nos vídeos assim? Não. Ela não força nada contigo? Não, eu acho ela meio forçada. Tipo, aí quando tá gravando a gente se ama, e aí quando desliga a câmera, pronto, calma. É. Ninguém nem me fala mais com ninguém. Ela só falou com a gente quando tipo, foi dar oi, quando chegou e deu oi, e daí tipo, quando veio falar, fez pra gravar. É, fez pra gravar. Não, mas tipo assim, ela só fala pra gente gravar. É, a gente tem gravar. Ela foi embora depois, né? Não sei lá. Sei lá, tipo, eu não sei. Talvez seja coisa na sua cabeça, e tudo. Ah, enfim, eu queria aprender esse daqui, ó. Vou ter que aprender essa dancinha. É, eu. Olha isso, cara. Ela dança muito ruim. Não tem nada a ver. É muito ruim. Isso é ruim. Isso é... Isso lá na época dela, não é? Não é? É muito ruim. É muito ruim. Tipo, ó, sei lá, ela parece ser uma divertida aí, tipo, nos Tik Tok e tudo. E aí quando chega, assim, ela nem fala com você. Ela só falou comigo que não era pra gravar vídeo, porque não era pra gravar. Nada falando isso. Ah, não sei se ela não era. Não, mas... Ah, não sei. Tipo, às vezes a gente ativa com você também, não era assim. É, por isso que a gente tá falando muito profeta. Tipo, vai que ela é assim com a mãe. Também. Não, mas só tá cordona. Sim, eu fico com o Tik Tok. Eu fico olhando aqui o fone. E a gente tá criada do João, tipo, nada a ver. É, ela faz o Tik Tok pro João, tipo... Eu acho que é biúncio com você. Você faz o que? Eu não sei, na verdade. Eu não sei se isso é coisa na nossa cabeça, mas eu acho que às vezes ela é muito fone, sabe? Ai, gente. Fica chato. Tem uma hora que fica chato, Maria. Tipo... Tipo... Não sei nem... A gente não sabe porque a gente fica sem essa, mas não sabe nem o que a gente faz. Tipo, se a gente fala igual ao normal... Se a gente, tipo, tenta se aproximar ou se a gente fica meio que se indicando, sabe? Porque parece que ela não deixa a gente se aproximar, porque ela é muito, tipo... Porque além da gente, eu acho que ela é uma normal. Tipo, eu adoro. Ah, com você, né? Pelo que você é uma droga. Não é? Não é? É, mas todo mundo que a gente tá juntos, eu vejo, ela trata super bem. Não, ela não falta educação. Ela só, tipo... Ela trata todo mundo sem diferença? Sei. Sei lá. Eu acho que, tipo, às vezes é demais. Ela é muito forçada. É muito forçada. E, tipo, não forçada comigo com a Nicole, é forçada nas coisas. Vamos no YouTube que ela faz, o TikTok dela. Só que agora, tipo, pessoalmente, que não é na internet, ela fica meio que... Não fala com ninguém. Tanto que hoje, tipo... É que era meio da tela também, né? Hoje ela nem me deu bom dia. Eu cheguei lá na sala, não me deu bom dia. Tipo, eu fiquei mal no meu canto, assim, sabe? Porque parece que meio que a gente... Não vai bem com ninguém. É incomodando, né? É incomodando. É, é real. A coisa incomodou, tipo... É ruim. Eu não sei, mas esse tipo de ideia... Eu tava vendo o TikTok dela, gente, é muito escuto, muito. Aí, tipo assim, ela contou pra gravar e falei, velho, que a gente só gravar e tipo... Cagava. Não deu. E foi isso que ela fez. Ué, ela gravou assim e pronto. Não acabou, nunca mais. Eu não sei, eu não sei. Eu achei que talvez isso acontecesse com você também. Não, gente. Foi muito de boa. Ah, não. Eu acho que isso é coisa... E aí? Maria? Chegou? Mara, onde tu tava? Eu falei, é, parece que eu falei assim, não, você até parece uma conexão, né? A gente falou, cadê a Maria? Daí do nada ela chega aqui, deu pra provar que a casa tinha sapo. Ah não, avisei. Ela subiu lá atrás com o João. Não, eu falei, gente, eu não acredito que ela subiu aqui. Parece que Deus falou o nome dela, ela subiu aqui. A gente tava nos TikToks pra gente gravar assim. É. Ai, nós temos que gravar. Tem. Eu não gravei nem ruim, não, não. É, mas eu não gravava. Não, mas é isso daí. Tipo, eu até separei alguns aqui pra gente gravar. O que foi? O que foi? Nada. O que foi? O que foi? O que aconteceu? O que aconteceu? Tudo bem? Tá. Mas é igual, acho que tá pra gravar. Uhum. Aqui a gente vai gravar assim ó. Eu queria gravar. É que a Maria Solvábia não sei o difícil. É, eu vou gravar assim. Eu vou gravar essa aqui ó que você gravou. E assim você sabe? A gente pode gravar Eu tenho que tentar também Porque a gente é sorrível A gente faz aquelas dublagens Eu conheço e não conheço Eu não faço vocês não Eu tô emocionada Tá bem? Tô Tá quietinho, né? Tá, você tá estranho O que? O que foi? Ela tá rolando em mim? Ela só está falando que... Não é não, tipo... Tipo, coisa... Olha o tipo, ó Minha vida! Como é que fica a sua menina? Marienes, ó Ai, mano, eu amo essa menina, não dá Velho, não dá Olha a carinha dela Ela fica no tiburão, tipo, é sério? Você tá fingindo que você tá dançando... Vocês forçaram muito a barra? Eu falei, nossa, ela dança mal com ela, ela é muito mal de mim Marienes Falando super bem Né, Marienes? É, Marienes, você ia falar pra ela que eu falei mal dela, Marienes Marienes Eu acho que ela ia falar Nossa, Carol, você dança mal bem, né? Não, eu acho que ele ia ser tão rola assim Tão rola assim Gente, deixa eu explicar Todas nós nos lutamos super bem Super bem, né? Super bem, tudo certo, tudo maravilhoso A Nicole gosta de ficar bem A gente monta umas tretinhas só pra fazer umas trollagens pra vocês que vocês adoram Aí fica um clima durante um tempo, fica um clima durante um tempo Porque eu sou a campeã de fazer trollagem e depois fica... E agora? E agora? Mas enfim, foi trollada com sucesso, Marienes Ah, foi a primeira vez que vocês me trollam juntas É verdade É verdade Eu achei maravilhoso Agora eu vou assistir porque eu não sei o que elas falaram mal de mim, né? Vamos ver se essa trollagem vai ser postada ou não Eu senti um pouco de verdade Achei que eu senti um pouco de verdade Ai 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 A Maria botando a rua além do foguete A Maria gosta de intriga, gente Mas é isso, meus amores, obrigada Marieneson por essa participação especial Obrigada, Marias Foi incrível Quem ficou até o final, comenta hashtag falsidade Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo Fechou, meus amores? Beijo, 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 tchau